Começar aqui a gravação Então agora eu queria fazer com vocês Algumas questõezinhas aqui da prova da Unieva, tá? Eu já tinha... Inclusive lá no site já tem disponível, tá pessoal? Toda a resolução de biologia dessa prova aqui E também até a questão 74 dessa prova que a gente tinha feito Tá? Dessa forma eu vou continuar da 75 Tá? Mas lá no site vocês encontram da 74 pra trás, ok? Então assim, pessoal Na 75 ele explora o seguinte, ó Ele fala que a eletrólise Vou colocar essa barra aqui embaixo Ele fala que a eletrólise é um processo não espontâneo A gente sabe que não é espontâneo Por quê? O processo eletroquímico que é espontâneo, pessoal A gente chama de pilhas O processo não espontâneo é a eletrólise Tá? Essa é do ano de 2019 barra 1 Tá bom? Inclusive, quem tiver as de 2020 da União Evangelica lá pra me mandar Que eu perdi meu PDF Se você quiser me mandar, eu agradeço Vamos lá Então 74, né? 75 A eletrólise é um processo não espontâneo Sim, pessoal O que significa ser não espontâneo? Não espontâneo quer dizer que a gente vai fazer a reação gastando energia Se fosse espontâneo Se fosse espontâneo, a gente faria a reação sem gastar essa energia Ou seja, de forma passiva E aí, no caso, a forma passiva das reações eletroquímicas é a pilha E a forma ativa, né? Que no caso seria a eletrólise Tá? Então gastaria energia De descarga de íons no qual a custo de energia elétrica se faz cátion receber elétrons E o ânion do ar elétrons Para ambos, fiquem com a mesma carga elétrica zero E com energia química acumulada Na eletrólise aquosa do sal de cozinha em acélio pode-se obter Então, pessoal, vamos revisar um pouquinho sobre a eletrólise Tá? Vou pegar aqui um pouquinho pra vocês verem Então, assim, como eu estava até discutindo com vocês agora, né? A pilha é um processo espontâneo Eletrólise é um processo ativo Tá? Então, assim Como eu estava falando Na pilha, a gente vai utilizar a energia química Para estar produzindo energia elétrica E na eletrólise, a gente utiliza a energia elétrica para produzir energia química Tá? Essa que é a diferença, assim, deles E aí, no caso, pessoal A gente vai fazer o seguinte Essa eletrólise, ela pode acontecer de forma ígnea Ou ela pode acontecer de forma aquosa Tá? Quando a eletrólise, ela acontece de forma ígnea Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá? Ela acontece no meio seco Então, por exemplo, eu vou utilizar de uma bateria Como está aqui no desenho, um gerador E aí, diferente da pilha O polo positivo desse gerador Ele vai ser o polo positivo Do eletrodo aqui, tá? E aí, o polo negativo desse gerador Ele vai ser também o polo negativo aqui Do eletrodo que você coloca, tá? Aí, o que acontece? No caso da pilha, o polo positivo é o cátodo E o polo negativo é o ânodo Já na eletrólise é o contrário Polo negativo é o cátodo E polo positivo é o ânodo Por que isso? Porque cátodo é a região onde vai ser formado A molécula que é mais positiva E o ânodo é a região onde vai ser formada A molécula mais negativa E aí, no caso, quando a gente faz, por exemplo Uma eletrólise ígnea Que seria uma eletrólise meio que seca Do NaCl O que vai acontecer? O Na vai ficar Na+, E o Cl vai ficar Cl- Como o Na é mais Esse positivo vai se ligar ao negativo da barra Por isso que o sódio vai ser formado bem aqui No cátodo Que é o polo negativo E o cloro vai ser formado no ânodo Que é o polo positivo Porque o cloro é negativo Ele vai ser atraído pela barra negativa E aí, o que vai acontecer? A gente vai acabar formando Sódio metálico E cloro gasoso Ou seja, pessoal A gente pegou o NaCl Que era uma molécula A gente gastou energia Para fazer com que essa molécula Ela conseguisse voltar As suas formas de substâncias simples Por que, pessoal? Na natureza Nada se encontra em forma de substâncias simples Quase nada Porque tudo está em caos, né? Então, como tudo está em caos E não está em substâncias simples Para a gente conseguir, por exemplo Isolar um papel alumínio Por exemplo, para fazer um papel alumínio Como é que é feito o processo? A gente vai ter que fazer a eletrólise De uma pedra chamada bauxita A pedra de bauxita, pessoal Que é o óxido de alumínio A gente encontra, por exemplo, demais aqui no centro-oeste No serradão que a gente tem aqui Vocês conseguem ver, por exemplo Na chapada dos viadeiros O sol é rico em bauxita Tanto que reflete assim Chega a arde ouro, né? Então, assim Sódio positivo Cloro negativo O íon positivo Ele vai ser formado no cátodo Que é o polo negativo Porque ele vai ser atraído E o íon negativo Ele é formado no ângulo Que é o polo positivo Vou lembrar que na eletrólise é o contrário Então, ígneas, pessoal Acontece de forma seco Então é bem tranquilo Saber qual vai ser o positivo Qual vai ser o negativo Agora, quando a gente faz uma eletrólise aquosa O que vai acontecer? Na eletrólise aquosa A gente vai ter a água no meio E aí, como a gente tem a água no meio Essa água Ela vai acabar gerando íons também H mais e OH menos E aí, pra você saber Qual que vai ser formado lá no No ângulo e no cátodo Porque só pode ser formado um, né? A gente vai ficar numa disputa aqui Por exemplo, ó Existe o Na mais E existe o H mais Existe o Cl menos E existe o H menos Quem vai ganhar essa disputa? Tá? Isso aqui vai depender, pessoal Da ordem de prioridade Tá? Então, por exemplo, aqui, ó Tá? Ou a ordem de facilidade Dessas descargas Beleza? Então, se a gente for pensar Na ordem de facilidade A gente vai ter aqui, ó Metal alcalino Metal alcalino terroso Isso pensando pros cátions, tá? Então, cátions, pessoal Metais alcalinos Metais alcalinos terrosos Alumínio E aí, depois vem H mais E os demais cátions Então, lembrando essa sequência Pro ânion É mais fácil, ó É só pensar Que são oxigenados E floretos, né? Então, compostos de oxigênio E de flúor OH menos, tá? E ânions não oxidados No caso, hidrogênio Sulfato, tá? Então, aqui no caso, pessoal Por que que a gente vai ter aqui, ó O H mais E o Cl Indo pra 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 serem formados Beleza? Tem dois cátions Na mais e H mais E dois ânions Cl menos e o H menos Tá? E aí, no caso Por que que o H mais foi E o Cl foi Em vez do sódio E em vez do H menos Por causa da sequência O sódio Ele tem uma facilidade Menor do que o H mais Tá vendo? Então, o metal acarino Que é sódio, né? Metal acarino Terroso E alumínio Eles são Tem uma facilidade menor Do que o hidrogênio Tá? Agora, o cloro Ele não é oxigenado E nem floregenado E nem o H menos Então, ele é outros aqui, né? Por isso que o cloro Ele ganha do H menos E aqui, meio que a gente Já responde a questão Manda, vou mandar Vou mandar E aqui, ó Na eletrólise aquosa Do sal de cozinha Que é o NACL Pode-se obter Soda cáustica NOH Como produto secundário Quando a água é evaporada Sim Por que produto secundário, pessoal? Olha só A gente vai lá E vai fazer eletrólise, né? Vou pegar aqui O meu pincel Uai Não tá riscando, gente Uai Uai, que estranho, gente Não tá riscando Enfim Deixa eu pegar um Um quadro Que foi gentil Aqui, ó Então assim, ó Só pra criar audiência Rapidinho Aqui, pessoal A gente vai ter a reação De eletrólise Espera carregar o quadro Não volta a riscar Nem mexe a prova Trazou gerado Vamos aproveitar Vai ser formado Soda cáustica, pessoal Por quê? Você lembra que o H+, Vai ser formado no cátion No cátion E o Cl- Vai ser formado no ânico Então a gente vai formar H-clodo e H-drogênio O que vai sobrar? Vai sobrar sódio Vai sobrar o OH- Por que não eles não vão se juntar? Eles vão se juntar Vai ser os resíduos Que vão sobrar Então vai sobrar resíduo De sódio e OH- Eles vão se juntar Para formar essa base Que é a soda cáustica Por isso que na 75 A alternativa A está correta Tá? Na B ele fala o seguinte Ó Sódio metálico no cátodo E gás cloro no ânico Não Vai ser hidrogênio No caso vai ficar Gás hidrogênio no cátodo E gás cloro no ânico Então aqui, ó Em vez de ser sódio metálico Seria gás hidrogênio, né? Na C Gás cloro pela reação de redução Do ânion cloreto Né? Então assim Vai formar gás cloro? Vai formar gás cloro Mas vai ser pela reação de redução Do ânion cloreto? Não Tá? Seria da eletrólise D Nenhum produto secundário Uma vez que a reação será completa Vai ter sim E o produto secundário é o quê? O hidróxido de sódio Tá? Essa é a primeira Deu pra entender, galerinha? Deixa eu fechar aqui Algumas abas Pra ver se estrava Gente, deixa eu ver se eu só consigo abrir de novo a prova Porque ela tá, tipo, congelada pra mim Cadê? Ih, travou Fazer assim O drive não vai me deixar na mão Vou pegar aqui no drive mesmo A prova virou blindada Vou subir ali Nessa prova transparente aqui Já chega lá Dessa parte da eletrólise é bem tranquilo, né pessoal? Não esquecer da ordem de prioridade, tá? Pros cátions vai ser Au, 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 né? Metal, alcalino Metal, alcalino, terroso e alumínio E aí no caso H+, e os demais Tá? Até rima E o oxigênio, né pessoal? Os ânions, né? Vai ser oxigenados e florets Tá? Depois o H-, e o resto é o resto Por isso que o cloro ganhou lá E por isso que o hidrogênio ganhou lá, né? Então descer aqui mais ou menos na Questão 76 Pra gente continuar Questão 76 Pronto Os polímeros são macromoléculas obtidas pela combinação de De um número imenso de moléculas pequenas E que se dá o nome de monômeros Existem polímeros tanto na forma natural como na forma artificial Em relação aos polímeros e suas características E propriedades físicas e químicas Verifica-se que Alguns podem causar problemas no meio ambiente Por serem derivados do petróleo E que é um recurso não renovável Então pessoal Primeiro aqui que ele fala sobre duas coisas, né? Primeiro ele fala sobre os polímeros Que eu vou fazer uma revisão aí com vocês aqui E segundo ele também fala sobre renovável e não renovável Tá? Lembre pessoal que carvão mineral Petróleo São não renováveis, né? Agora por exemplo Água, vento, sol São renováveis, né? Os biocombustíveis Ok? A energia nuclear também é não renovável Né? Então assim Vamos recordar um pouquinho sobre os polímeros Polímeros, pessoal O que significa, né? Primeiramente, né? Poli significa muito E meros significa partes Então polímeros Seriam várias partes Tá? Então por exemplo Aqui está o questionamento, né? De que é feito o papel O papel, pessoal Ele é um polímero também Tá? As proteínas são polímeros Então Olha só que interessante Do papel a gente pega ali um monte de madeira Picota a madeira Tira a celulose da madeira E faz uma prensa ali com a prensa ali do papel A celulose, por sua vez Ela vai ser formada com várias glicoses Tá? Então várias moléculas de glicose juntas Vão formar um polímero Que é a celulose Assim como, por exemplo, o nosso fígado Armazena várias moléculas de glicose Para formar o glucagon Assim como a planta Armazena também várias moléculas de glicose Para formar o amígono Aqui é o mesmo esquema Tá? E aí no caso aqui, ó Vai acontecer o processo de fotossíntese Lembra que a fotossíntese a gente utiliza Gás carbônico Tá? E água Pra tá formando glicose mais oxigênio Beleza? E aí no caso, pessoal Quando a gente pensa assim Em amido Em celulose São polímeros naturais, né? Agora existem também, pessoal Polímeros que são sintéticos Beleza? Então existem os naturais E existem os sintéticos Ok? E aí, aqui a ideia de polímero É justamente isso O monômero Seria como se fosse uma pecinha do ego E o polímero Seria como se fosse um boneco Já montado Tá? Então, por exemplo A gente tem aqui, ó O acrilonitrila O acrilonitrila Ele tem aqui uma dupla Entre esses carbonos Que a gente chama isso aqui de vinila Essa vinila Se ela for desfeita A gente pode fazer com que Esses carbonos Tenham que se ligar aos lados aqui Tá? E vai fazer com que Várias moléculas desse Acrilonitrila Se juntem uma com a outra Formando um poliacrilonitrila Tá bom? Beleza? Outro exemplo também É o poliastireno Que a gente vai ter Várias moléculas de tireno Se juntando Formando um poliastireno Tá? Que é o isopor A gente também pode ter O policloreto de vinila Que é o PVC Tá? Que a gente vai repetir Várias vezes ali O cloreto de vinila Tem aqui, ó O isopropeno O isopreno Que a gente vai fazer O poliisopreno Tá? Que é o látex A gente também tem Como eu falei pra vocês Os naturais, né? Tá? Que é uma foto aqui Do nosso Brother Arnold E aqui alguns alimentos À base de proteína, né? Porque vale lembrar Que proteína, pessoal Ela é feita de vários aminoácidos, né? Então a junção de vários aminoácidos A gente vai estar juntando Em uma proteína Esse é um polímero natural também Assim como O polisacaríde É um polímero natural E aí, pessoal Dentro disso Vou tomar um olho aqui de água A gente vai ter Tipos de polímeros Tá? Então existe polímero de adição Existe copolímero E existe polímero de condensação Tá? Primeiro a gente vai ver aqui Os polímeros de adição Como o nome já diz É adicionar uma coisa a outra Então um polímero Mais outro polímero Né? Polímero de adição Então aqui no caso, ó Eu tenho o etileno Se eu juntar vários etilenos Eu vou ter o polietileno Certo? Agora quando a gente tem Reparem que aqui no caso A gente vai somar só o etileno, né? Quando é copolímero A gente vai ter mais De um tipo de monômero Que vai fazer uma trinca Que essa trinca se repete Tá? Então a gente tem aqui, ó O acrilonitrila Com eritreno Mais o estileno A gente vai formar uma ABS Tá? Que o pessoal usa bastante Pra fazer aquelas mangueiras Bem resistentes De bombeiro Tá? Beleza? Porque isso aqui é anti... Não pega incêndio Não pega ácido E de condensação, pessoal É quando eu tenho dois Compostos E eu condenso eles Pra ficar um só Tá? Por exemplo de condensação Beleza? Então por exemplo aqui Tenho esses dois aqui Eu retiro uma água Diferente do copolímero Que eu só somo Todos Sem tirar nada Aqui no condensação Eu retiro uma água Retiro alguma coisa Tá? Ó Fenol mais formaldeído Como no polifenol E no caso Polifenol Ó Não sei se vocês estão vendo Tem um quadro aqui atrás É o material da louça, né? E aí pessoal Lembrar também que esses polímeros Eles têm características Eles podem ser termoplásticos Elastômeros Ou termorrígenos Que aí no caso Vocês sabem que os plásticos Eles têm Consistências diferentes Né? Então por exemplo Já viram Aquelas telhadas assim Que o pessoal faz de PVC Né? Ou porta e tal Tanto um negócio Que é de PVC No caso ele vai ser Um termoplástico Tá? É muito comum Você vê ali Naquelas cabanas Ali no interior da Europa Galera pega essa Esse termoplástico E bota nas paredes Assim pra isolar Bem comum Tá? Termorrígido Pessoal Seria aquele Plástico mais rígido Tipo essa caneta aqui Ó Ela é termorrígida Ela é mais dura E tal É dura É quebradiça Beleza? E aí no caso Elastômeros Né pessoal É borracha Xinho Gelato Que eu tava falando pra vocês Né? Então por exemplo Aqui ó A substância fundamental Passível do polímero Chama-se Monômero Né? O poliestireno Que é o isopor Obetido na reação abaixo É um polímero D Então ó Aqui ó Eu vou pegar vários estilenos E somar É adição Tá? Teflon é o polímero Utilizado no revestimento De panelas E é obtido na reação abaixo Qual o nome Que podemos dar Ao polímero? Então tem aqui O tetaflureteno Né? Vai formar o Poli Tetaflureteno Que é o teflon Beleza? Então aqui ó Poli É só botar um poli Gente Na hora Bem tranquilo Ok? Então entender isso Polímeros Vão ser vários monômeros Que se juntam Tá? Dos tipos que eles podem ser Eles podem ser Adição Copolímeros Ou condensação Lembrar que adição É sempre do mesmo Copolímeros Eles vão ser diferentes E condensação A gente retira Alguma coisa Para poder juntar Tá? Além disso Eles têm características Que eles podem ser Termoplásticos Termorrígidos Ou Elastômodos Tá? E aí por fim Além disso Tudo esses polímeros Podem ser naturais Ou podem ser sintéticos Beleza? Então vamos lhe responder A questão agora Na questão Ele coloca o seguinte Alguns podem causar Problemas ao meio ambiente Por serem derivados De petróleo Que é um recurso Não renovável Ele está perguntando Pessoal pra gente Em relação aos polímeros E suas características E propriedades físicas E químicas Tá? Se bem que essa A Aquela a gente também Tentou dar a marca ela Na B Alguns se acumulam No ambiente Permanecendo durante Décadas ou mesmo séculos Sem sofrer De degradação Tá? É Isso aqui realmente Pessoal Essa Apoca É meio estranho Tá? Mas essa B Aqui está até mais certa Né? Alguns se acumulam No ambiente Permanecendo durante Décadas ou mesmo séculos Sem sofrer De de degradação Sim Nascer Podem ser degradados Nos lixões Liberando-se gases Que podem provocar Chuvas ácidas Nossa Senhora Gente Se fosse orgânico Daria Mas como não é orgânico O plástico Polietileno É formado pela Polimerização de monômeros 1,2 Butadieno Conhecido como borracha Não O Polietileno Et Significa 2 E butadieno Significa Que tem 4 Então não tem como Um polímero que tem 2 carbonos Formar Ser formado por um monômero Que tem 4 Não tem jeito Aqui no caso da 76 Pessoal Resposta letra B Tá Não estou conseguindo marcar Porque ele bugou aqui Tudo Mas 76 Letra B Na 77 Ele fala assim Tem esse 4 recipientes Na capacidade monométrica De 2 litros Enumerados de 1 a 4 Os quais foram acrescentados 800 ml de líquidos E ou soluções E deixados hermeticamente fechados Por 30 litros Sobre a mesma temperatura Então a gente tem aqui Água Sacarose Nitrato de sódio E fosfato de sódio Tá Considerando os efeitos coligativos Sobre as soluções E os líquidos Verifica-se que Pessoal O que vocês tem que lembrar É o seguinte Aqui é uma reação Uma questão Que ele vai estar falando Sobre pressão de vapor Sobre interação molecular Então o que vocês tem que lembrar Quando um composto Ele é muito volátil O que significa Significa que ele vai ter Uma pressão de vapor alta E ao mesmo tempo Pessoal Quer dizer que ele vai ter Uma baixa interação molecular Tá Então assim Se a gente for avaliar A pressão de vapor Seria como se fosse assim Se eu pego por exemplo Uma acetona E um copo de água Um copo de acetona E um copo de água A acetona Se eu deixar aberta Ela não evapora Então quer dizer Que ela é muito volátil Por que isso acontece? Porque a interação Das moléculas É muito fraca Então ela vai E se desprende Então a interação Está fraca Ela se desprende E aí nessa libera Vapor E esse vapor Vai bater nessa tampa Aqui fazendo pressão E a gente vai identificar Chamando isso De pressão de vapor Tá Então quanto menor Foi a interação Das moléculas Maior é a pressão De vapor E consequentemente Ele é mais volátil Tá E aí pessoal Existem outros fatores Que podem influenciar Nessa temperatura Além da interação Molecular Nessa pressão de vapor Além da interação molecular No caso a temperatura Por que? Quando a gente aquece Pessoal Vocês sabem que A gente aumenta A agitação das moléculas E consequentemente A gente faz com que As moléculas se separem Mais fácil E a gente vai estar Aumentando também A pressão de vapor Então no momento Que a gente aquece O meio A gente vai estar Formando a pressão de vapor Maior ali também Tá E além disso pessoal O que vai estar aumentando Também a pressão de vapor Presença de solúteos Não voláteis Tá Então isso pode diminuir No caso A pressão de vapor Se você colocar Um composto Na solução Não volátil A gente vai fazer Com que abaixe A pressão de vapor Porque aquele composto Não volátil Obviamente Ele não volatiliza fácil Ok Não vou esquecer disso Outro ponto também pessoal Seria a pressão atmosférica Então por exemplo Se a gente pega Uma região De praia Aqui no Brasil Lá no Rio de Janeiro E vai comparar lá Com A Bolívia Algum lugar ali na Bolívia A gente consegue observar Que a altitude lá É maior E aí consequentemente A pressão atmosférica É menor Quando a pressão atmosférica É menor O oxigênio diluido No ar É menor E aí consequentemente Também a gente respira Até mal assim Quando é muito alto Mas enfim A pressão atmosférica Se ela é muito alta Ela influencia também Na pressão De vapor Na interação molecular Tá Tanto que Uma água Por exemplo Ela cozinha mais rápido Em um local mais alto Tá Justamente porque Não tem tanta pressão atmosférica Tá atrapalhando Beleza Então assim Vamos lá responder Se a gente for analisar aqui Pessoal Cabão Olha só A gente tem um frasco Com água Um frasco com sacarose Que é açúcar A 0,1 mol Por litro E outros dois frascos Ali Um com Um com nitrato de sódio Que é um sal E outro com fosfato de sódio Pessoal Entendam o seguinte Se vocês fizerem Esse experimento Depois na casa De vocês Vocês vão ver Que vai dar certo Pega uma panela Depois Coloca a água Na panela Liga o fogão E fica esperando A panela começar A borbulhar Quando ela começar A borbulhar Quer dizer que Ela está mudando De estado físico E aí você vai pegar Uma colherinha de sal E vai jogar lá dentro Joga sal lá dentro Sal de cozinha mesmo Tá Quando você joga Um sal Nessa água Que estava borbulhando Para Por quê? Porque o sal Ele é pouco volátil Então você vai Modificar a pressão De vapor dele Entendeu? E aí Outro ponto Também importante É o seguinte O sal Todo sal Ele libera íons E aí você sempre Vai contar Íon Em unidades Isso é dica Pessoal Demais Sempre pensem assim Pensa no íon Como unidade Então assim O açúcar A gente sabe Que ele não libera íons Ele só dilui na água Então o açúcar Conta como um Agora por exemplo Nitrato de sódio Eu vou liberar nitrato E eu vou liberar sódio Então eu vou liberar duas coisas Agora Mesma coisa Fosfato de sódio Eu vou liberar fosfato Vou liberar sódio Tá Não se esqueça E aí vamos lá A pressão máxima De vapor do líquido 4 É maior do que os demais Por estar maior Por estar com maior número de partículas Então assim Então assim No 4 Tanto 4 Tanto 4 quanto Tanto 4 quanto Nitrato de sódio Eles tem a mesma quantidade De partículas Então tem como falar Que é maior Na B A ordem crescente De temperatura De ebulição Dos líquidos Nas soluções É Então pessoal Obviamente aqui Quem vai ebulir primeiro A água Depois A sacarose Então 1 Depois 2 E aí 3 e 4 Fica na disputa No caso também A gente não tem como A gente afirmar isso Na C Em um ambiente De temperatura normal Ou seja 20 graus Celsius O frasco 1 Irá perder Toda a água Por evaporação Galera A gente sabe Que a água A 20 graus Celsius Não evapora tudo Tem como Teria que ser mais Para conseguir evaporar A gente sabe Que ponto de abolição Da água é 100 Na D Quanto maior for A quantidade De partículas Dispersas Em uma solução Maior será A temperatura de abolição Exatamente pessoal É isso que vocês Por isso que a letra D Está correta Vocês vão pegar Essa panela Vão jogar sal E o que vai acontecer Quando você jogar Esse sal Estava borbulhando Você jogou sal Vai parar de borbulhar Na hora Então se estava borbulhando Você jogou sal E falou de borbulhar É porque você acabou De aumentar A temperatura de abolição E aí quando começar A borbulhar de novo Depois que você já colocou Sal e continuou Com o fogo ligado Você vai jogar sal de novo E vai parar de novo E vai ficar sempre nessa Tá Beleza pessoal Até aqui Algumas dúvidas Deixa eu ver Como é que vocês estão No chat Pronto Polímero foi Beleza Está acompanhando Não é Ana Está mais tranquilo Não é agora Mais de boa Essas questõezinhas Da Unieva As questões da Unieva São bem parecidas Com Um pouco mais Difícil assim Que o Enem Mas é meio próximo Pensando em química Transformação Da matéria Relacional Do estado físico Depende da propriedade Que está relacionada Ao estado De agregação Em que a mesma Se apresenta Comumente E a mudança De estados físicos De uma matéria Obedece A esta propriedade Com relação As propriedades físicas E químicas Da matéria Verifica-se que Pessoal Propriedade física É aquela parte De mudança de estados Então lembrar que Nas físicas A gente pode ir E pode voltar Já nas químicas A gente só vai E não volta Então por exemplo Uma reação química Ela acontece De uma forma A ferrugem É química Agora por exemplo O gelo que derrete E vira água É físico Tá Vamos revisar um pouquinho Aqui a questão Dos estados da matéria Eu sei que vocês sabem Mas é bem rápido Então assim Dentro das transformações Da matéria Vocês tem que lembrar Que essa transformação Ela pode ser O fenômeno físico Ou o fenômeno químico Como eu falei pra vocês Geralmente A transformação física A gente não vai mudar A molécula Na química A gente muda Tá Então o fenômeno físico A gente pode mudar As mudanças Do estado físico Você está ali Vai do sólido Para o líquido É fusão Do líquido Para o gás É evaporação Ou emulsão Do gás Direto para o sólido É sublimação Tá Do líquido Para o sólido É solidificação Né E do gás Para o líquido É condensação Beleza Então mudança Do estado físico Agora o fenômeno químico Seria você pegar um papel E queimar ele Vai estar formando ali Um papel queimado A folíge Então no caso Não tem como você pegar Esse folíge E fazer o outro Para virar papel Tá Outra coisa também Em relação a fenômenos químicos Tá Quando a gente observa Ele mudança de cor Se Gente Eu tinha um professor Na faculdade de química Que ele falava bem assim Se mudou de cor Se ficou quente Se saiu fogo Se formou espuma Que é borbulhar É reação química Então aqui Mudou de cor Efervesceu Formou um sódio Brilhou Também falavam isso Brilhou Ficava quente Então teve reação química Beleza A substância A gente vai representar É o seguinte No caso do H2O Se a gente for pegar Ela por si Você sabe que é uma substância Composta Porque tem mais um tipo de átomo Tá E no caso Se eu tiver o oxigênio Por exemplo É uma substância simples Só tem um tipo de átomo Beleza Então Deu para lembrar Que eu fiz O químico Outro ponto também Que eu quero falar com vocês É o seguinte Já a gente fala Essa parte Outro ponto também Que eu quero debater Com vocês Pessoal Em relação A imitização De carbonos É o seguinte Vire mexe cá E a gente está falando Disso hoje já Quando a gente pega Toda a transição De que por ler A gente lembra Que dentro da química orgânica O carbono Ele ficou descoberto Que ele faz quatro ligações Devido ao nosso Brilho de que por ler Então por isso Quando a gente fala Que o carbono Ele está aqui Com quatro ligações Ele é SP4 Mas eu vou mostrar Para vocês um pouquinho Tá Outro ponto também Que eu quero que vocês Lembrem é o seguinte Pessoal Isomeria Significa que Duas moléculas Elas tem a mesma forma molecular Mas elas teriam Um formato diferenciado Tá Então isomeria São moléculas iguais Os tipos de isomeria Em forma molecular Os tipos de isomeria São três A gente tem isomeria plana Espacial Né No caso que é a geométrica E a óptica Tá E assim Isomeria óptica Pessoal Que é o carbono quiral Ela só acontece Quando o carbono Tem quatro ligações Beleza E essas quatro ligações São diferentes Uma das outras E assim Outro ponto também Que vocês tem que lembrar É o seguinte Ligação simples A gente chama de sigma Ligação dupla e tripla Aquele arco que vem por cima É ligação pi Tá Então por exemplo Dentro de uma dupla A gente tem uma pi E uma sigma Dentro de uma tripla A gente tem duas pis E uma sigma só Tá Então olha só Por exemplo Só ligações simples São quatro Sigmas Agora se eu tenho Uma ligação dupla Eu vou ter uma sigma E uma pi E se eu tiver Uma ligação tripla Eu vou ter duas pis E uma sigma Tá Outro ponto também Que é importante vocês lembarem É a questão dos orbitais Tá Existem quatro tipos de orbitais Existe o orbital s P D E f O orbital s Pessoal Ele cabe em dois elétrons O orbital p Cabe em seis O orbital É D Cabe em dez E o orbital f Cabe em cascudos Tá E aí pessoal São esses subníveis Que vão dar O nome Às dividizações No caso Os que vão estar Para jogo Aqui vão ser O s e o p Tá Então vou dar um exemplo Para vocês Imagina que a gente Estava aqui Deixa eu ver Se eu acho Um Que você entendeu Vai entender O que é normal Se a gente for pegar O carbono Que é sp3 O carbono sp3 Ele vai formar Assim Tá vendo aqui Ele vai fazer A distribuição eletrônica Dele Vai ficar Dois elétrons No subnível S2 Dois elétrons No 2S2 E aqui Dois p6 Aí termina O carbono é isso Seis elétrons E aí o que vai rolar Aqui pessoal É como se fosse A teoria do ônibus Já viu a teoria do ônibus O que é Quando a gente entra Num ônibus assim E aí tem Dois lugares vazios E um lugar ocupado Você senta onde? Onde tem dois vazios Na verdade Eu sei que vocês fazem Se vocês andam de ônibus Não sei Mas enfim Aqui é o mesmo esquema A gente faz Essa primeira conformação 1S2 2S2 2P2 Só que Sobrou um lugar Aqui Tá vendo No P Aí o que vai acontecer Esse amiguinho Que também está Na segunda camada Que é o 2S2 Em vez de ele ficar Junto Apertado aqui Com esse cara Ele vai simplesmente Saltar pra cá Então pensando Só na segunda camada Esquece a primeira Só na segunda Eu tenho dois elétrons Aqui sentados Aqui nessa cadeira Como se fosse A cadeira S2 E só dois Aqui nessa cadeira P Que cabe até Três confortável Então esse elétron Vem pra cá Tá E aí numa dessa Na camada 2 Ficou Um elétron no S E três elétrons no P Por isso que é É SP3 Ah professor Entendi Então SP3 Pessoal É quando eu faço Quatro ligações simples Tá E aí pro elétron Não ficar desconfortável Aqui no 2S2 Ele salta Pro 2P E vai ficar Como se fosse 2P3 Entendeu Porque vai ficar Cada elétron no quadradinho Certo Ok E aí SP3 Pessoal lembrar Quatro ligações simples Ok SP2 Aí o mesmo esquema Agora Esse Como a gente vai formar dupla O que que vai acontecer A gente vai passar Os dois elétrons do S Pra cima Então vai ficar SP2 Tá Porque vai ter essa dupla Tá E aí no caso Fica 2P E SP3 E aí pessoal Quer dizer que eu vou ter SP Quer dizer Que eu vou ter Só um subnível S E outro subnível P Então Quando a gente fala Esses S Esses P Eu tenho que referir Nosso subnível Tá bom Não confundir E aí ó Essa aqui é aquela tabela Que eu sempre escrevo Pra vocês Se eu tiver As quatro ligações simples Tenho quatro sigmas A hibridização SP3 Tá Se eu tiver Uma dupla E duas simples Eu vou ter Uma Pi Três sigmas E a hibridização SP2 Agora se eu tiver Uma simples E uma tripla Ou duas duplas Eu vou ter aqui Como se fosse Dois Pi E dois sigmas E a hibridização SP Tá Beleza pessoal E vamos lá na questão Com relação As propriedades físicas E químicas da matéria Verifica-se que As águas do oceano Não aumentam Mesmo recebendo Continuamente As águas dos rios Devido as transferências De água De outras regiões Pelas mares Na verdade A água do oceano Pessoal Desde quando Tem uma É bem assim Como é que vocês vão analisar Se aumentou Se não aumentou A água do oceano Por exemplo Se eu tenho uma calota Boiando na água A calota de gelo Boiando na água E ela derrete Você não aumentou O volume marinho Agora se a calota Tá na superfície E ela derrete Cai na água A gente aumenta O volume marinho Tá Então aumenta sim E aí principalmente Se ficar Por algum motivo A água do rio Caindo no mar A gente também aumenta O volume Então a A Tá errada Na B A água do filtro de barro É mais fria Devido a perda De caloria Da água Para argila Quando a mesa Evapora Na verdade O que acontece Com o filtro de barro É o seguinte Como o filtro de barro É todo furadinho Tá Aquele poro Vai passar o vento O vento Ele vai Só vocês fazerem O teste na mão De vocês Se vocês assoparem Na mão de vocês Com a boca aberta A gente consegue ver Que vem quente Agora se eu assoprar Na mão de vocês Se vocês assoparem Na mão de vocês Fazendo um biquinho Fica frio Não fica Ou seja Se você diminui a área Fazendo um bico Né Você tá fazendo Ficar mais frio Porque as moléculas Que vão sair da sua boca Elas vão se juntar mais E vai ficar mais frio Beleza Agora quando você Deixar a boca aberta As moléculas Ficam mais distantes E aí fica quente Tá Nascer Vocês devem estar Soprando a mão de vocês Nascer A diminuição Do tamanho das bolinhas De naftalina A temperatura ambiente Deve ser ao estado Agregado Do seu fraco Causando a sublimação Exatamente A naftalina Pessoal É aquela bolinha branca Que tem no guarda-roupa Da nossa avó Que é pra espantar Traça Aquela bolinha Pessoal Ela passa do estado Sólido Direto pro gasoso E aí quando isso acontece A gente chama isso De sublimação Por isso que a C Tá certa E aí na D Os estados de agregação Da água Em determinadas temperaturas Seguem a ordem Crescente Do estado físico Sólido Líquido Gasoso Não necessariamente Tá A gente pode passar Do gasoso Direto pro sólido Então a resposta Letra C Na 78 Beleza pessoal Tranquilo até agora Né Vamos lá 7 e 9 Várias cidades do Brasil São iluminadas Logo que escurece Por lâmpadas de vapor De sódio Que emite luz De cor amarela Pela excitação eletrônica Causada pelas descargas elétricas Pessoal As cores De fogo de artifício A cor da lâmpada Do poste Ela vai de acordo Com o elemento Químico Tá Então esses elementos O que acontece De acordo com a teoria De Bohr Quando esse elemento Ele recebe energia Ele salta o elétron E aí só quando O elétron volta Que ele vai emitir luz Tá Então lembrar A emissão de luz Ela acontece Quando o elétron salta E ele volta A emissão de luz É quando ele volta Não é quando ele vai É quando ele volta Tá E aí cada elemento Ele vai ter uma cor Por exemplo Quando a gente pega O fogo de artifício A gente vai misturar Vários sais ali Com pólvora Porque por exemplo O sódio é vermelho O cobre Ele é azul O cobre é alaranjado Ou é azul Enfim Vai indo Zinc é meio verde Aí ele fala assim A emissão de luz Pelas lâmpadas A vapor de sódio Deve ser o fato Que os elétrons Excitados pela descarga eletrônica Retornam ao tempo de energia Originais Emitindo a luz amarela Perfeito pessoal Essa é a ferida de bola Tá Quando o elétron salta Ele volta Ele vai emitir a luz E aí no caso é amarelo Por causa do elemento Então a 79 A letra A A resposta Tá Mas vamos ver Porque as outras estão erradas A eficiência das lâmpadas Fotocelulares Fotocelulares Né Está associada A alterização E baixa Afinidade eletrônica De metais Chamados transitivos Ou menos Respectivamente Que compõem os mesmos Na verdade Eles tem uma alta afinidade Metais de transição Tá Com elétrons Os metais de transição Pessoal Lembrar Ferro Cobre Ouro Né Está doido Eles estão Mais do que tudo Relacionados A esses movimentos De elétrons Né Na C A cor da luz Da lâmpada emite Independe do comprimento De onda eletromagnética Nada a ver pessoal Claro que depende Do comprimento de onda Vocês sabem que As cores Tá Vou mostrar pra vocês A gente enxerga Por meio de um comprimento De onda visível Que ele vai De vermelho Ao violeta Né E aí pessoal Seguinte Se eu estiver Abaixo Do vermelho A gente fala Que é o Infravermelho Se eu estiver Acima Do violeta Eu sou ultravioleta Tá certo E aí no caso As cores Dependem sim Dos seus comprimentos De onda E aí vai lembrar O vermelho Ele tem o maior Comprimento de onda E consequentemente Menor frequência Tá E aí o violeta Ele tem mais frequência E menor comprimento De onda Qual que é a influência Disso Quanto maior For o comprimento De onda Né Menor é a frequência E aí é o raio Mais fraco Então por exemplo Onda de rádio Wi-Fi Né São todas ondas Que são abaixo Do infravermelho Justamente Para não fazer Muito mal Para a gente Tá Agora Acima O ultravioleta Que é o raio Do sol Né É raio pós Né É só coisa ruim Raio gama Raio x E aí no caso A gente classifica Esses em que são Acima do ultravioleta De ondas Electromagnéticas Ionizantes Justamente Porque eles conseguem Atravessar a gente E formar íons Que podem Causar mutações Genéticas Olha só Tá Então O comprimento de onda Depende sim Da cor Beleza Os fenômenos físicos Envolvidos na emissão De luz Quantos elementos Do estado gasoso São excitados Ou ativados Foram explicados Por o Rutherford Na caracterização Do seu modelo atômico Não foi explicado Por Rutherford Né pessoal Foi explicado por Bó Beleza Na 80 A cocaína É vendida normalmente Em sua forma Mais estável Que é o Cloridrato Sendo que Deixo sal A cocaína Pode ser Deslocada Por meio De bases Fracas Como Bicarbonato De sódio E é Extremamente E é Exatamente A mistura Que forma O crack Que é Fumado Efeitos Desembaçadores Ok Então está aqui A molécula Né pessoal E aí no caso Aquela questãozinha De orgânica Que não pode faltar Em nenhum vestibular Considerando as informações Contidas no texto E a estrutura Da cocaína Pode-se afirmar Que Então ele já vem Perguntando pra gente Aqui a questão Dos grupos funcionais Tá Então vamos lá Revisadinha nessa parte Dos grupos funcionais Né Vou pegar aqui Então assim pessoal Dentro dos grupos Né Não vou nem me estender Muito aqui Os grupos funcionais Da estrutura Molecular Da cocaína São ácido carboxílico Éster E amida Bom Vamos procurar aqui Né pessoal Aqui em cima A gente já consegue Bater o olho E ver que aqui Tem um éster Então a gente tem Aqui um éster Ok Agora aqui embaixo É amina Não é amida Então aqui a gente Tem um éster Aqui a gente tem Amina Tá E aqui embaixo A gente tem Outro Éster Beleza Então no caso aqui Não tem ácido carboxílico E não tem amida É amina E éster Ok Na B Pela presença De carbonos quirais Na estrutura Da cocaína A mesma possui Outras formas De enantiômeros Pessoal O que é um carbono quiral Carbono quiral É um carbono Que se liga Aqui ó A 4 Como eu falei pra vocês Né pessoal A isoméria óptica Tá Ele vai se ligar A 4 coisas Né 4 ramos E esses 4 ramos Tem que ser diferentes Tá Tem que ser 4 E tem que ser diferente Então por exemplo Aqui ó Essa molécula aqui Tá vendo Vocês conseguem ver Que esse carbono do meio Ele não repete Nenhuma ligação E aí as 4 E todas são 4 ligações Aqui ele tá ligado A um isobutil Desse outro lado Desse outro lado Um etil Desse outro lado Um etil E desse outro lado Um H- Que é um hidroxilo Então são 4 ligantes Diferentes E são 4 E aí isso é um carbono quiral Quando a gente tem Esse fenômeno A gente fala que a gente Tem uma isomeria óptica Tá E aí no caso A gente fala que são Os enantiômeros Que seria o levo E o destro Tá Esses são os enantiômeros Então aqui na questão Ele explora justamente Essa ideia Vai ter um carbono quiral aqui Vamos ver Tá Aqui ó De cara a gente já bate o olho Que é bem esses aqui Esse aqui por exemplo Ele faz 4 ligações Sendo que uma é com esse éster A outra com esse pedaço Da amina aqui A outra que é essa parte Da molécula aqui de baixo E tem o hidrogênio aqui no meio Essa também aqui é a quiral Tá vendo Tem vários carbonos quirais aqui Que fazem 4 ligações Vale lembrar pessoal Que aqui não tá mostrando Os hidrogênios desses traços Mas tem E aí prestar atenção Por exemplo Por que que esse H3 aqui Não é quiral Porque ele tem 3 ligantes de hidrogênio Tem que ser 4 ligantes Tem que ser diferentes Então a B É a alternativa correta Tem sim carbonos quirais Ou seja Tem sim enantiômeros Agora vamos ver Por que que a C tá errada Na estrutura da molécula de cocaína Pode-se identificar Hibilização do carbono Dos tipos S SP2 e SP3 Bom vamos ver SP2 tem demais Aqui é SP2 Aqui é SP2 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 Tem vários SP2 aqui SP4 também tem demais SP3 Então tem SP3 SP2 Agora pessoal Não tem SP Podem procurar aí Só tem SP3 Ou SP2 Não tem ninguém fazendo Duas duplas Ou uma tripla e uma simples Pra ter SP só Então dá 80 Alternativa letra B Beleza galerinha A para ter Técnicão O que é o que é o que é a Técnicão e o que é a a